Olá pessoal, vocês estão vendo esse pássaro aí? É um filhote de sanhaço azul. É um pássaro muito comum aqui na minha região, aqui na Bahia. Ele estava na varanda da minha casa, quando me aproximei ele voou e posou aí nesse tronco de árvore e está tentando escalar. Ele não voa direito ainda. Deve ter voado no ninho nesta manhã. Ele bate as asas e se movimenta. As garras dos pés estão segurando bem na área, mas ele ainda não tem condição de voar como uma árvore normal, porque ele é muito jovem. Ele já contornou a árvore, continua insistindo em subir. Quero ver aonde ele vai. Ele voou e posou no pé de pitanga próximo. Olha aí atrás das folhas. Ainda no pé de pitanga. Novamente. Agora sim, ele voou novamente e foi para um pé de acerola. Está ali atrás do galho e atrás dessa acerola vermelha. Agora está em outra imagem, onde pode ser melhor visualizado. A ameaçando voar, olha, voou, para um galho mais alto. Um dos pais chegou ali por trás das galhas, olha, não dá para ver direito, mas ali tem um dos pais dele que está ali atrás. Tem um sabiá também cantando próximo. E o sanhaço azul e o filhote continuam se batendo ali. A imagem dele agora é uma imagem muito linda. É um pássaro. É um pássaro muito comum em nossa região e muito bonito também. Novamente ele ali atrás dos galhos. Novamente ele ali atrás dos galhos. E aí